Eu na vida sempre estive oculto Tentava de tudo para dar mais um pulo Tudo conseguia, era só mais um chuto Para eles eu era só mais um puto Via-me preso com uma marioneta Fazia de tudo da forma correta Para conseguir atingir a minha meta Pois via que era só mais uma treta Fazendo tudo para sugar uma alma Já nem consigo manter a minha calma Sinto-me tão fraco, conheço a mais um trauma Fui uma nota fraca na pauta Ontem com toda a paixão Cheguei a exaustão Queria-te mostrar que não tinha sido em vão O meu desejo, a minha motivação Diz-me imaginal, mais mil palavras Firo-te mostrar nesta mensagem Tão-me perfeito, tem duas caras Nunca pares de sonhar Só tens de acreditar Pois o teu dia vai chegar Invencível serás Sem nunca olhar para trás Só tens mais um pouco de tentar Desde o ponto me invocaram com jeito E eu continuo a ser o mesmo sujeito Cada pessoa merece respeito Mas a sociedade vive em preconceito Muitos esperam uma boa ação Enquanto jogou a outra-te abaixo de cão Com os joguinhos mentais Acham-se fenomenais Mas acredita que é só mais uma desilusão Sem uma noção Muitos lutaram para tu teres o colchão Se pensas que és campeão Mas passa, vais parar ao chão Precisa-os do albanão Lujando furacão Na hora vês a realidade Tens que saber que vai prioridade Subiste escalão até o topo Não te esqueço de quem temos Já foste um moço Todo mundo não és dono Por aí está na hora de largar o oço Nunca pares de sonhar Só tens de acreditar Pois o teu dia vai chegar Invencível serás Sem nunca olhar para trás Só tens mais um pouco de tentar Continuo a viver com o mesmo lema A quem o bem faz O bem acontece Acredita que eu não mudo o meu esquema Vivo rodeado de pessoas verdadeiras Que me carregam sempre fácil as neiras Dou a minha vida só para os ver bem Porque sem eles eu não era ninguém Eu ficava refém Sozinho na solidão Minha dor até se ouvia Mas obrigado a Deus quando pedi um amigo Tu me deste uma família Nunca pares de sonhar Só tens de acreditar Pois o teu dia vai chegar Invencível serás Sem nunca olhar para trás Só tens mais um pouco de tentar Nunca pares de sonhar Se tens de acreditar Pois o teu dia vai chegar Invencível serás Sem nunca olhar para trás Só tens mais um pouco de tentar